Por acima de tudo o amor Bem, acho que esse programa, todos vocês estão conhecendo um dos maiores valores que o Hospital do Amor tem E até quase ao último ponto do tratamento, que seria o pós-cirúrgico, o pós-tratamento Cuidando dessa pessoa, desse irmão que na maioria que estão alojados nesse lugar Vieram mais de mil, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil quilômetros E estão aqui sendo acolhidos como família E por isso, nesse terceiro bloco, eu e o padre Túlio vamos entrevistar a irmã Raimunda Que, além de ser um dos anjos que cuida dos pacientes Ela é a irmã mais acida e mais frequente no cuidado do corpo também Porque ela frequenta a academia no meu horário E ela, o personal treino, faz ela fazer todos os exercícios para manter a forma Para ela ter saúde e de cuidar do corpo daqueles doentes que moram com vocês lá O padre Túlio, a irmã Raimunda está há quantos anos, há quanto tempo aqui já? Dois anos Dois anos no alojamento Eu queria que o padre Túlio começasse explicando o significado, o padre Túlio, de ter esse sentimento tão profundo Que as irmãs moram junto com os pacientes Eu falo que a irmã Raimunda também é mais um presente de Deus Aqui para o nosso hospital E é interessante porque às vezes a gente olha e fala Nossa, a irmã já tem um pouquinho mais de idade Mas a disposição que ela tem, nem eu tenho Eu falo que ela vai de porta em porta, bate lá, vê se o paciente está bem Se está meio tristinho, o padre vai lá Ela tem uma preocupação, um cuidado Dentro da missa também, ela vê o paciente ali um pouquinho diferente, choroso Vai lá, senta do lado, acolhe É uma maternidade Mas isso é o papel dos anjos Os anjos de carne e osso tem que ser igual aos anjos que estão com Deus Mas assim, numa intensidade Que é a coisa mais linda E quando a gente fala assim do alojamento É muito importante o pessoal de casa entender que A construção dos alojamentos foi porque muitos pacientes Que vinham de diversos locais, vinham para cá Mas tinham que ir embora porque não tinham onde se hospedar E aí entrou Não, não tinham dinheiro Não tinham dinheiro, né? Não tinham dinheiro para arcar com a hospedagem e abandonar o tratamento São escolhidos os mais pobres e os mais pobres e os de mais longe Isso São eles que são escolhidos E eles ficam ali de uma maneira, né? De um tratamento integral Então a gente poder olhar para que ele possa ter o tratamento digno, né? Foi oferecido isso Pensado tanto pelo hospital Pensado tanto pelo padre André E eu falo hoje Nós temos essa missão de dar continuidade E dar continuidade com excelência Pensado, mas a obra ficou para você A obra ficou todo o conceito do padre André Da espiritualidade e da vocação daquele acolhimento Ficou na missão das irmãs Mas na responsabilidade maior do padre Túlio Que foi a providência também que trouxe histórias São lindas Já contamos um pouco da história do padre Túlio Mas irmã Raimunda Como existe tanta disposição É assim É dita pelos pacientes É dita pelos acompanhantes É dita por todo mundo Como é que existe tanta disposição De se doar e de cuidar como a senhora tem Sim A gente vê no paciente É um ser humano Que está ali Esperando por algo E Tem na média ali 270 pacientes Contando com Acompanhantes também E eles sentem A presença da gente E querem Que a gente esteja ali A gente chega no quarto Eles não querem que a gente faça uma visitinha Querem conversar Conta a vida deles inteira Tem uma paciente Que fala assim Olha irmã Eu sei que você não pode Traçar o perdão dos pecados Para mim Não pode me dar a absolvição Mas eu vou contar tudo A senhora que sabe Mas derramou a vida dela Eu falei assim Pois é Agora como a senhora falou Eu não posso dar a absolvição Mas o padre pode Mas o padre pode Ah mas eu tenho vergonha Tenho vergonha Mas minha querida A gente não tem vergonha De fazer as coisas erradas Gente Deus Então vamos lá Na confissão Ela se preparou Conversei com ela Preparou direitinho E ela foi confessar Mas saiu feliz É outra pessoa Sim Ela foi para a terra dela Voltou Que ela dá e volta sempre Mas assim Uma alegria A gente vê Transbordante De alegria E aí veio a profundidade Da prática Da misericórdia de Deus Na sua Na sua No seu tempo De acolher No seu tempo De preparar No seu tempo De ensinar Do padre Túlio Olha que alcance Que tem a cidade A Mário Paulina E por ser Uma capela Hospitalar Uma capela De cuidado De enfermos Ali foi escolhido Eu falo que Eu sou suspeito Em falar Eu amo Já faz oito anos Que eu estou Ali nesse cuidado E por mais Que o tempo Passa Mais a gente Se anima E assim Trazendo também Um pouquinho Para a irmã Ela Ela inspira Muito a gente Também Eu falo assim Às vezes a gente vai Ficando um pouquinho Cansadinho Você vê ela Pulando corda Com o paciente Para o paciente Ficar feliz Aí você fala Como que eu vou Reclamar Sabe Sim Pois é E eles procuram a gente Irmã As pessoas Têm entender Nós estamos falando Que a disposição Da senhora É de uma menina Que idade a senhora tem Eu estou com 78 Meu Deus do céu Olha só Sabe como é que Ela é tida aqui No hospital Com uma menina Uma menina Que Não Ninguém acredita Irmã Que a senhora Tem essa disposição 78 É oito Então Mas eu acho que é Deus Que faz Porque a gente é instrumento Nas mãos dele Sim Às vezes um instrumento Ele serve Desse instrumento Que ele Chama Chama e dá missão Ele se serve Da gente Agora Qual o nosso trabalho O nosso dever É estar sempre aberto A essa disposição De Deus As pessoas ficam admiradas Com a leveza Com a disposição Com a alegria Com a forma ativa E aí E aí E aí Dá uma expressão Do que a fé É capaz De transformar O amor A misericórdia De Deus Contaminar Todo esse ambiente Que é um ambiente Pesado Um ambiente Difícil Um ambiente Que as pessoas Ficam distantes Da família E tem Uma fase Tão difícil De incerteza Então esse é o conteúdo Do programa Para as pessoas Entenderem Como a obra De Deus Porque colocou A cereja Do bolo Sem dúvida É o nosso capelão As nossas irmãs Amado Paulina Que vivem A intensidade Da proposta Que é o tratamento Chamado Hospital de amor Porque Ele Se ele é de amor De verdade Não pode ter Um momento Que a pessoa Não se sente amada Dentro desse processo Até mesmo Quando sai do hospital Tem que se sentir Que está Inteiramente Interligada Com essa família Com esse projeto Hospital de amor E é o amor Que vai Comandando Sim Porque Essa fonte De amor Que a senhora Inspira E transpira Para as pessoas Na forma Da sua Atividade Disposição O seu pensamento Até mesmo Na missa Que está todo mundo Concentrado O padre Tudo Observa A senhora Tendo cuidado De enxergar A angústia De uma pessoa E trazer Aquele conforto Aquele amor É uma história Linda Por isso Que o Estor Amor Ele tem Muito Orgulho Não é orgulho De vaidade Mas aquele orgulho De ver Como Uma família Pode ser tão Completa Na concepção De achar De achar Exatamente Na conduta De meses De anos De tratamento E se não sentir Que tem uma família Dando respaldo Em todo lugar Para ele Ele realmente Ele sofre muito mais E não ter o melhor Patrulho Queria que nós Estamos É o terceiro bloco Vamos encerrar Que o senhor Irmã Deixassem Uma mensagem De fim De Natal De fim de ano Para as pessoas Aqui Do que significa O trabalho De vocês Não só Na Mare Paulina Mas com o Capelão Do senhor Ouvindo O que você Falou Foi muito bonito Viu Henrique Essa essência A gente só Descobre Quando a gente Faz a experiência Do verdadeiro amor De Deus Quando a gente Consegue ali Vivenciar Essa Esse Deus vivo Esse Deus Que não nos criou A toa Deus nos criou Com uma missão E quando a gente Entende isso A gente Busca Colocar em prática Igual você falou Cada um tem um dom Diferente Exato Quando você falou No outro bloco De uma fé Colocada em obras É você Conseguir Olhar Para aquilo Que Deus Está esperando De você E falar Não Eu vou fazer Mais um ano Chega ao fim E só Deus sabe Tudo que O hospital De amor Principalmente Nas mãos Do Henrique Prata Tudo que foi Vivido Sofrido Lutado Conquistado Foram Foi um 365 dias De muita luta E que Valeu a pena Valeu a pena Porque a obra Continua de pé Valeu a pena Porque o nosso povo Está sendo atendido Valeu a pena Porque a gente Está cumprindo A missão Então Eu acho que Que a essência Do Natal Te faça Olhar Para Jesus Cristo E pensar O que ele Está esperando De mim 2024 está aí 2024 está aí E se os braços Estão cruzados Descruze Deus espera Muito mais Do que você Está fazendo Olha irmã Agora só Deixo outro recado Para interar A mensagem Que o hospital do amor Tem que mandar Pois é Esse amor De Deus Experimentado A cada momento Diante dos pacientes Diante das pessoas Que nos procuram A gente sente Esse amor Ardente de Deus Para cada um E isso que a gente Gostaria Que cada um de nós Sentisse mesmo Esse amor Transbordante Que brota Do interior De cada um de nós E transborda Para o outro Que não fique Com a gente Sim Essa bondade De Deus Que a gente recebe A cada instante Essa graça De Deus Que não fique Com a gente Seja transbordante E quando Nossa amada Fundadora Me diz Temos que ser Anjos De bondade Então O anjo Não faz barulho O anjo Faz Ele faz A parte dele De guardar De orientar De vigiar Faz com tanta expressão De amor Que é sempre sorrindo Pois é Sempre nessa disposição Olha aqui a disposição Olha aqui o sorriso E a expressão máxima Que a gente pode viver É a experiência de amor E eu também gostaria De deixar De deixar A mensagem Que nós estamos Próximos Do dia de Natal Que todas as famílias Soubessem O que eu tenho Também de forças Para combater Os lobos vestidos De cordeiro Também vem da concepção Mais profunda Do sentimento De honestidade De amor Que eu tenho Que eu tenho Que enfrentar As dificuldades De tantas pessoas Por interesses Políticos Interesses Financeiros Que tentam Inibir A expansão Tentam Que sacrificaram Tanto A saúde pública Que judiaram Tanto da saúde pública Que todos Aqueles que vivem 100% Da missão De saúde pública Sofrem Mas sofrem Muito Porque Simplesmente Nós estamos 20 anos Com o mesmo valor Que nós recebemos Há 20 anos Atrás Até hoje Estamos comemorando 21 anos E recebemos Exatamente O mesmo valor Com toda a inflação Com tudo que nós já vivemos Nesses 21 anos Então Natal Que seja Um momento De reflexão De todas as pessoas Rezarem Pelo Hospital do Amor E ajudarem Financeiramente O Hospital do Amor Que é uma obra 100% Só de cuidado Nas pessoas Pobres Pessoas Carentes Nas pessoas Em toda sequência E está um dos maiores Motivos de vocês Nos ajudarem Deus abençoe todos Esse é o programa Que a gente tem muito amor No fim do ano No Natal De semear A semente Do Hospital do Amor Ajudar ao próximo É ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo Amor Ajudar ao próximo Ajudar ao próximo Ajuda ao próximo Ajudar ao próximo Ajudar ao próximo